Bom, mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna. Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Quais? Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não dirás falso testemunha. Honra teu pai e tua mãe. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Uma coisa te falta. Se queres ser perfeita, vai. Vende tudo o que tens e dá-o aos pobres. E terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Em verdade vos digo que é mais fácil passar. Um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar. Um rico no reino de Deus. Quem poderá, pois, salvar-se? Aos homens é isso impossível. Mas a Deus, tudo é possível. E aí E aí E aí E aí Obrigado.